Partiu então? 991276130, 991276130, esse é o WhatsApp, pra você participar nessa quinta-feira. Fechou? Combinou? Então vem. A polícia começou a ouvir as testemunhas do caso daquela mulher que foi morta dentro de uma igreja e ainda continua a busca pelo principal suspeito de ser o homem que matou essa mulher. Inclusive é uma caçada por parte, até mesmo, de parentes dessa mulher que estão fazendo de tudo, distribuindo a imagem desse homem pelo norte do estado inteiro pra encontrar esse principal suspeito. Põe no ar. No portão, o cartaz comunicava a transferência de uma celebração religiosa e retratava o luto pelo assassinato de Lígia Fernandes Silva. Ela almoçava no refeitório quando foi executada com pelo menos cinco tiros. O principal suspeito é o ex-marido, Everton Schaefer, que teria fugido em um carro. A vítima cobria férias de outra funcionária na zeladoria e estava prestes a terminar o período de 20 dias de trabalho. 24 horas após o crime bárbaro, o sentimento entre os fiéis é de incredulidade. Por que foi pegada dentro de uma igreja? Eu acho que isso daí foi uma falta de respeito. Ela veio trabalhar, não estava fazendo nada demais, né? E morreu trabalhando. É a mesma sensação desse comerciante que ouviu os disparos. Do almoço, era uma hora, eu só escutei os tiros. A polícia civil informou apenas que está apurando o caso, mas não vai fornecer mais detalhes para não atrapalhar as investigações. O próximo passo dos investigadores é ouvir os comerciantes aqui da avenida e tentar imagens de câmeras de... E principalmente, quem frequenta a igreja católica parece não acreditar no que aconteceu. A gente vai ficar lembrando que a pessoa entrou lá dentro, né? Sem segurança nenhuma a gente pode morrer dentro da igreja. Eu acho que tudo é possível. É isso, né? Historicamente, esses lugares, essas igrejas sempre foram representadas como lugar de acolhimento e segurança, né? Quanta gente correu em épocas passadas para dentro da igreja para se salvar. Você não imagina que isso vai acontecer, mas de maneira nenhuma dentro de uma igreja. Era alguém que sabia a rotina dessa mulher. Sabia que naquele momento ela ficaria sozinha na igreja e que poderia fazer o que bem entendesse. E normalmente, quem conhece a rotina, sim, são as pessoas mais próximas a ela. São as pessoas que conseguiam ter dentro do ciclo de confiança dela essa entrada. Por isso que a polícia tem como principal suspeito esse homem. E tudo está desenhando para recair exatamente sobre ele. Neste momento, as pessoas estão à procura, à captura desse homem que é o principal suspeito, que já vinha ameaçando ela. Não era de hoje. Isso já fazia um bom tempo. Agora são 6 horas e 51 minutos.